O Flávio colocou um negócio, o Flávio Targinho, colocou um negócio que tá na pauta aqui, minha, que é a questão de, desses pessoas que tá sem contrato, sabe? Tô pegando aqui, pra gente falar, tá? Eu acho que os que tá sem contrato, eu separei alguns nomes já, tá? Pra ficar mais fácil. Porque tem muito nome ali que eu acho que foi da realidade do nosso Goiazão, velho, né? Sextou, né? Deixa eu colocar aqui... Aqui no GE tem alguns nomes, né? Desses que o Flávio colocou aqui, né? O Flávio falou aqui, ó. Geovane, Guerreiro, Hernandes, Mauro Zarate, Diego Cavalieri, Ariel Cabral, William Alves, Marcia Azevedo, é... E eu já... Eu não sei, é o William que gosta demais desse assunto, né? É mais especialista que eu, inclusive. Mas eu, desses nomes, eu separei... Quer ver? Vou falar aqui pra vocês, ó. Tá aqui na minha colinha aqui. Interessante. Hudson. Volante. Que... Titular, titular aqui no Goiás. Eu acho que ele é titular no Goiás. Fácil. Líder dentro de campo. Eu notei aqui umas valências que ele tem de carreira, né? Um cara que foi líder, onde que ele passou... Quem? Quem que você tá falando aí que eu não escutei? Hudson. Hudson, ah, tá. E São Paulo, Santos, Fluminense. Ah, tá. Mas acabou... E eu vou falar pra você, Fih. E o Goiás vai ficar com uns caras bonitos, viu? Não sei se jogar bola, não, mas uns caras bonitos. Pedro Raul, Hudson, né, velho? Os caras é pinta, velho. Pensa nos caras desses no show do Henrique Juliano. No meio do ano, que loucura que ia ser? Que que é isso, velho? Os caras já ficam pegando o pé, velho. Desfile de mora, né, velho? Pois é, velho. Os caras não iam passar o rodo aqui no Marício. Isso é doido. Só não me vem atrasar o Eduardo Brock. Eu vou mandar uma mensagem no Instagram dele. Eu falo, ô Hudson, vem pro Verdão. Nunca te pedi nada. Pera aí só um pouquinho, Guilherme. Porque eu leio atrasado as mensagens. Vou falar pro Neto Araújo que se ele olhar no meu Twitter, ele vai ver que eu falei a mesma opinião que ele. O Glauber prestou um serviço bom pro Goiás. Mas eu achei bom a saída dele. Porque acaba com aquela comodismo de ah, perdemos o técnico, vou mandar o técnico embora porque eu tenho o Arlen. Ou porque eu tenho o Glauber. Eu concordo com você plenamente, Neto. A hora que for mandar o próximo técnico embora, eles vão ter que já começar a pensar em outro. Entendeu? E isso é muito bom. Pra não virar aquela muleta. Eu não tô falando mal do Glauber. Eu tô falando mal da gestão. Entendeu? É isso mesmo. Não tem mais a carta na manga. Não vai ficar na mesmice. E o Jorge perguntou se o Hudson tá em forma. Ele tá treinando por conta própria. Fui atrás aqui das informações. Ele tá treinando por conta própria. Ele quer voltar a jogar. Ele tem 34 anos. Ainda tem uma lenha pra queimar ainda. Aí perguntaram pra ele. O Wall perguntou pra ele se ele não entrou. Ele disse pro Wall perguntando pra ele se ele ia aposentar e tal. Ele falou não. Que não ia se aposentar. Que ainda tinha planos na carreira dele. Então, quem negociou com ele foi o American. Final do mês passado, o American tava negociando com ele. Mas não foi pra frente. Outro nome. Eu não sei se tá aqui na lista. Tardelli, não. Tamo bom de se treinantear. Tiago Neves, não. Jean. Rapaz, o Tiago Neves, ele é... Não sei porquê, mas ele é tipo o meu malvado favorito, sabe? Sabe aquele cara que você quer, mas não quer? Você acha que o cara tem bola pra jogar e tal. Mas aí você traz pra realidade. É um cara boleiro. Eu não traria, Wina. Eu não traria. Ele mostrou pouco no esporte. Eu também não. Tô falando assim... Não, no esporte que o Jair Venturei foi importante. No ano de 2020 foi importante. Ano passado... Quando o esporte não cai, né? Ano passado, sabe o que aconteceu? Eu dei razão pro jogador do esporte ano passado. A diretoria do esporte virou que jogar a culpa da situação do esporte nos jogadores. Ele quis fazer virar a casaca, né? Expôs os jogadores, expôs os caras, né? Aí os caras foram e saíram do esporte e deixaram pra trás, né? Então... Só pra deixar... Passei pano aqui pro Tiago Neves. Eu também... Hoje eu também não traria, não. Só pra falar assim, porque... É tipo um cara que tem bola, né, bicho? Mas... É aquela coisa... O Neto perguntando aqui do Juninho, né? Lá atrás esquerdo. Segundo o Vitor Pimenta, vem, tá? Ele já tá... Até no Transfer Market, ele já tá com o jogador do Goiás, já. Já tá com o jogador do Goiás. Tá só aguardando regularização da documentação. Quer ver, ó? O próximo que eu traria... O Jean, cara. O Jean, ele... Tá na idade avançada, né? Mas era um cara que já foi... Já uma vez, eu acho que uns dois, três anos atrás, ele foi cotado aqui no Goiás, né? Mas o Jean, além de... Na idade, ele tem muito problema de lesão, né? É... Essas lesões dele é pesada. Ele já tá... Ele já jogou no Cruzeiro, né? Pra falar a verdade. O Hernanes, Profeta, é meio... É meio tipo... Por exemplo... É um cara... Ele é mais... Por exemplo, ele tá... Ele tá em forma, cara. A gente tá... Tipo, se você for comparar com... Por exemplo, o nosso camisa 10, o Elvis... Eu tô em forma do Elvis. Eu tô em forma do Elvis. Gosto muito do Elvis. Só que a gente não tem peça em posição pro Elvis. Entendeu? E eu acho que o Hernanes é titular no Goiás, se ele viesse. Pra jogar o que o Elvis joga, o Hernanes joga. Depois você manda esse link pra mim, que eu vou pôr ele lá dentro do Goiás. É... Eu vou passar e eu corte. Faz um corte, vai que... Vou fazer um corte. Vai que... Vai que... É... O... Olha aí, velho. O cara tá fino, moço. Ele tá mais fino que eu, doido. Pra poder... Concordar com você, aí depende da situação do negócio, né? Se o cara reduzir bastante, for uma coisa que compensa, né? Um salário dentro da realidade... Ele não ficou no esporte? Esses dois que você falou aí, eu também traria. O Hernanes... Agrega demais. O... O... O Hernanes, o... O esporte chamou ele agora de novo, né? Aí ele até agradeceu o contato, mas ele tá analisando ainda. Eu acho que ele quer alguma oportunidade na C&A. Acho que ele não quer... Ele até tá... Esse aqui é um vídeo ele falando, sabe? Não vou colocar o vídeo aqui, não. Agora chegamos no cara que eu... Que eu acho... Que ajudaria demais o nosso... O nosso time. O Zarat. Esse cara aqui, pra vocês terem ideia, eu colocava ele toda a Master League em mim no Pro Evolution, eu contratava esse cara. Ele é argentino, né? Ele tava no American passado. Falar assim, Guilherme, o cara no American passado, ele tem duas assistências e um gol só. Mas esse cara, ele entregava tanto pro time, pro time do American passado, né? Que, tipo assim, ele fazia um calor ali no... No sistema ofensivo do... Era finalização, era um chuta-chuta danada, não tem louco, sabe? Ele... Ele é um bom nome, experiente, raçudo, joga de centravão, centralizado, e pelo lado direito. De direito. Mas aí é... Mas aí é aquela... Ele é tipo um meia, né? Ele é atacante. Ele é atacante. Ele joga pelos lados ou centralizado. Então aí a gente tem que fazer outro exercício, né? A gente tem que pensar qual era... Qual era as prioridades desses todos aí? Porque a gente não pode trazer quatro, cinco jogadores de 34, 35 anos. Não, a minha prioridade... Se a gente concorda que traz o Woodson e trazem o Hernani, aí já não faria muito sentido trazer o Záret. É, eu acho que é a maior... Numa escala de... Preferência. Záret ou Hernani? Hernani. Eu acho que a nossa maior carência hoje é o Meicão. Eu também acho. Meicão é o mais... Eu acho que ataque... Por exemplo, só se aconteceu o que aconteceu agora, entendeu? Machucar todo mundo, né? Três, machucar todo mundo, entendeu? Aí ainda fica ruim, né? É porque eu ainda confio. Eu ainda confio. Eu só falo do Fernandão, né? Fernandão... É... Não sei, né, velho? Fernandão, como é que ele tá? O negócio é que eu tô iludido ainda com o Luan, velho. Eu também tô. Então... Pra mim, aquela... Pra mim, o lugar ainda na ponta ali, aberto pelo lado direito... É dele, né? Pra mim ainda é o Luan ainda. em forma e tal, com o time mais bem ajustado, eu quero ver. Pra depois, já descer lá a madeira e falar que não presta. Mandar um abraço pro Jassone, grande Jassone. Ele que é pai do Danilo, e um dos... Danilo que é fundador do Sintonia Esmeralda de 2018, e um dos caras mais participativos desde o início do nosso programa. Ele até cornetou nós, né? Cornetou. Cornetou. Que isso vai estar fazendo os caras... Não é isso, cara. É porque a gente tá analisando os caras que estão disponíveis, né? Tipo... É... Quem ajudaria, né? Dos caras disponíveis aqui. Goleiro eu não preciso. Tá bom. Ariel Cabral, volante. Gostava demais dele aqui no Goiás, 2020. Gostava muito. Eu até lembro que na época eu assustei e falei, é que esse cabal que tá fazendo no Goiás, moço? O que esse homem que tá fazendo aqui? Que loucura. Foi muito aleatório a chegada dele aqui no Goiás. Eu gostei dele aqui no Goiás. Gostei. Aquele time que era desgraçado. Achava bom. Não sei hoje. Ele não jogou mais depois. Não, não. Hoje não compensa, não. Eu não tenho medo dele machucar demais. Não, pra hoje não. Esse William Alves aqui, ele é muito... Tipo assim, ele tem 30 anos, mas ele tem em casa de 40, né? Esse sim é gato. Esse é gato. Esse é gato. Certeza. Eu acho que... Eu não sei se ele jogou ano passado, né? No Curitiba. Né? Isso eu não conheço, não. Márcia Azevedo. Se com Glauber, eu acho que ele jogaria de atacante. Aberto. Lateral, né? É, eu acho que no lateral não precisa. Aqui tá... Não, precisar precisa. O negócio é porque já tá velhinho, né? É, já tá velho. Você vai trazer agora, tem que ser a sumidade. O cara que vai chegar e botar todo mundo bom. É. Outros nomes. Outros nomes. Eu acho que não sei se apareceu aqui, cara. Apareceu não o Geovânio? Eu não coloquei, não? Aqui, ó. Geovânio. Trabalhou com o Jair Ventura ano passado, na Chapecoense. 30 anos. É um dos mais jogos que tá aqui nessa lista aqui. E esse cara era muito bom de bola no Santos. Só que ele foi muito supervalorizado, né? E ele ganhava, eu acho que 800 mil reais no Flamengo. Pra você ter noção. Quando ele voltou pro Flamengo. É porque vai pra China, né, velho? O cara foi pra China. Aí o salário lá é altíssimo, né? Aí quando volta o cara baixa, mas não baixa muito, né? Ano... Ano passado, acho que a única coisa que ele fez foi esse gol. Que empatou com a... Ano passado, lembro que a Chapecoense empatou um a um. Acho que foi um a um com a... Com a Atleta de Janeiro. No final da... Na reta final. Já tava rebaixada praticamente, né? É um ponto, né? 30 anos. Agora, pra bater... Pra bater e falar de todos que você falou aí, eu traria só o Útio e o Geovânio. E tem...